. 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 O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá. o município, 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? E aí, o que é isso? Se quiser, sempre o seu candidato pede a maneira seguinte, se ele pede no assunto e não quer que você venha com essa candidatura, se direva que ele tinha em primeiro lugar, se vim também para poder analisar o que ela era exibir. Ele disse que ele foi importante que ele queria acoso, se lembrava sua intenção. Ele diz que o seu presidente... Ele disse que o presidente estava no meio do sul. Ele disse que ele disse que o senhor também queria fazer isso. Ele disse que ele fez uma boa问题. Como ele disse que ele disse, o quê? O quê? O quê? O que é? O quê? O quê? se eleva bem. Se eleva bem, eleva bem. Eleva bem. E eleva bem, para何ar mais o jogo, eleva bem, eleva bem a sua vida. Eleva bem, eleva bem a sua vida. Vezes, os artistas interessaram no entanto ao gostar e não pode levar. Nos livraram o grupo não, podem levar aqui. É a situação cruzada e não vai levar. O grupo não vai levar. A gente não vai levar o margarito. O princípio, o que a gente vai levar as elas, Então, vamos lá. e o que acontece no país. Tivemos o que é isso, pois eles são mais erguidos, todos eles são pessoas que não morrem. eles não conseguem ser optores e sejam os candidatos. Então, vamos lá. E aí 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 E aí